E aí meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então estamos na parte 14, tá bom? Antes da gente continuar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar lá pro Descanso Celeste, né? Vamos entregar aqui pra Ferreira, já vamos entregar a placa que a gente pegou no último vídeo, né? A plaquinha aqui, vamos vir aqui falar com ela, entregar pra placa runica lascada, assim a gente libera o segundo slot de runas nas nossas armas, tá bom? Fala com ela aqui até esgotar os diálogos, daí já aproveite e se quiser já coloque algumas runas nas suas armas, tá bom? Show! E daí a gente vai vir aqui falar com o Damir, né? O Damir, já vamos entregar um outro item aqui pra ele que a gente pegou nos últimos vídeos, entregar o Rosário do Devastador Gregório. Ele vai liberar aqui umas armas, se você puder já compre, né? Já compre as armas aqui, tá bom? Beleza, compre as armas, as armaduras. Da gente vai lá pro elevador, e daí até que a gente vai continuar, tá bom? Então agora a gente vai explorar essa área aqui, até lá embaixo, vamos pegar o Olho do Umbral, vamos pegar a Quintessência, né? Desce o elevador, né? Já chega aqui, tirando a proteção dos inimigos aqui. A gente vai pegar a Quintessência, Olho do Umbral, e matar o chefe aqui da região e... Praticamente concluir a quest do Byron, né? A quest do Byron, tá bom? Praticamente concluir a Quintessência, Olho do Umbral, então aqui sim, vai ter um Olho do Umbral. Vamos matar esses inimigos aqui embaixo, antes. Beleza, cuida que tem um arqueiro aqui, ó, chato. Aqui, show. Aqui atrás tem um itemzinho pra gente pegar, ali tem um itemzinho pra gente pegar. Vamos dar uma olhada aqui, se não tem nada. Beleza. Beleza. Aqui assim tem um itemzinho muito bom pra gente tá pegando, itemzinho de platina, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Itemzinho de platina, Virótese da Detoriaração, né? Pode equipar na sua besta esses Virótese aqui, que são muito fortes, tá bom? Show? Beleza. Aqui assim no Umbral, a gente vai pegar um Olho do Umbral, se é o nome do... É, Olho do Umbral, tá? Tem que puxar essa partezinha ali. Vamos matar esse inimigo chato aqui. A câmera desse jogo não ajuda muito, né? Vamos puxar ali. Ali embaixo vai ter dois festeadinhos pra você matar. Já, pra menos na flechada. Hoje eu vou mostrar onde é que a gente pega essa besta aqui, ó, que eu tô utilizando. Já mostro pra vocês. Aqui você tem que dar uma roladinha, se você não conseguir pular, vem correndo e dá uma roladinha, tá bom? E voltando aqui, dando as costas. Cuidado com aquele inimigo lá, pra dar uma flechada, jogar uma magia nele. Pra ele não te matar aqui, tá bom? Show? Aqui, ó. Então a gente vai puxar. Tem um Olho do Umbral ali, se eu não me engano. Vamos ver. Puxamos aqui. É só pular ali embaixo e pegar. Dê um pulinho pra evitar de cair. Um pulinho. Aí, show. Pegamos aqui o Olho do Umbral de Jeter. Jeter, Jeter. Aí você vai pular ali embaixo. Só cuide que ali embaixo tem um monte de inimigo. Qualquer coisa, já procure ali em frente. Já tem um negocinho pra você sair do Umbral. Qualquer coisa, você volte correndo. Se você não conseguir matar esses inimigos. Mas creio que você já deve estar mais evoluído pra ter chegado nessa parte aqui, tá bom? Sempre é bom farmar umas runas ali, dar uma evoluída. Lá no Campanário, é muito bom de estar farmando runa. Ah, runa não. Alma, né? Alma. Tá bom. Vamos voltar aqui. Aqui tem um itemzinho pra gente estar pegando. Beleza. Aqui tem dois morceguinhos. Tem um gárgula, mini gárgula. Aqui, ó. Cuidado, tem dois deles aqui. Tão bem chatinhos esses inimigos. Bem chatinhos mesmo. Beleza. E tem outra. Sem vergonha. Aqui sim tem uma espada. Se eu não me engano, deixa eu ver. Lança a lascada. Lança a lascada mais marminha pra nossa coleção. Do troféu. Vamos acender sim. A lamparina aqui. Beleza. Show. Agora aqui, se você não matou, se você voltou aqui e teve que voltar aqui por algum motivo, mate a mulherzinha que tá logo à direita aqui, ó, né? Senão ela vai te sapecar. Tá logo ali à direita na escadinha. Aqui a gente vai entrar no umbral. Vamos entrar aqui no umbral. Ali você vai dar um pulinho. Corre. Pula. Mate aquele sem vergonha que tá logo ali em frente pra ele não te derrubar, porque aqui é bem estreito. Ele te derruba. Você vai... Você pode acabar caindo. Ele joga umas magiazinhas. Aqui a gente vai puxar. Uma pontezinha. Espera ela vir até o final. Show. Beleza. Só tá um... Só aí. A frente. A gente vai descer aqui, ó. Descer pra cá, ó. Tá bom? Mate esses inimigos aí, pra eles não incomodarem. Tá bom? Ali tem um itemzinho nada importante. A gente viu. Daí, a gente vai vir pra cá. Daqui não adianta puxar ali de cima, porque ele tem um tempinho, né? Mas eu vou só mostrar que você tem que puxar. Ela tem um tempinho. Tá bom? Então, vamos subir aqui. Mate todos esses inimigos aqui, de cima, pra não te incomodarem. Acaba te derrubando, né? Cuidado com o moveset da tua arma, pra você acabar não caindo. Mate os inimigos daqui mesmo. Uma flecha, ou uma... Um arco, né? Um arrebessável, qualquer coisa. Machadinha, machadinha você já tem. Aqui você tem que dar um pulinho, tá? Cuidado pra não cair. Ali vai tá a nossa quinta essência. Você só pega ela... Cuidado que ali tem um monstrão de pedra. Você só pega ela e já vai pra direita. Pega ela aqui. Cuidado. Não precisa enfrentar esse bicho, que ele é capaz de acabar te matando. Pega aqui à direita e dá um pulinho aqui, ó. É pra tá voltando. Você desce e sobe por aqui, ó. Desce a escadinha e vem por aqui. Fechou? Aí, meu parceiro. Vamos lá. Cuidado que ali tem um xanope. Ali, se você não... Pode tá utilizando esse aqui. Caso você recarrega a área. Ou tem um mais pra baixo, tá bom? Pra baixo, se você tiver no umbral, vai ter... Aqueles mesmos inimigos de antes. Tá bom? Show. Beleza. Pegamos um bagulho aqui. Deixa eu ver o que é mesmo. Mas acho que ele dropou de um inimigo. O que é? Como é que é o nome? Ele dropou de um inimigo. Espada do emissário da quietude. É. Dropa de um inimigo. Aqui, cuidado que tem além desses mineradores. Aqui, xaropes com esse machadão deles aí, ó. Tem dois arqueiros. Dois arqueiros. Tem um arqueiro que tem uma proteção. Aquele lá do fundo tem uma proteção bem chata. Ó, ele tem uma proteção. Vamos já matar esse aqui. Beleza. Aquela a gente vai ter que tirar a proteção dele. Porque não tem como matar ele sem tirar a proteção. Cadê? Cuidado. Vou pegar esse item aqui. Ver o que que é. Antes de descer a escada, a gente vai pegar até um item bem ali, ó. Um itemzinho bem ali. Um itemzinho pra platina bem em frente ali. Você pode vir pelo ladinho ali. Tentar pular. Pelo ladinho aqui. Tenta pular. Dá uma olhadinha ali que você vai ver. Na gravação aqui, não. Acabei não mostrando. Ou você vem por aqui. Só que aqui é mais arriscado. Você vai pular ali, ó. Nessa plataforma ali, ó. Acorde pra não morrer. Fazer isso daqui. Tá bom? Tá bom? Você vai ser bem arriscado. Vem por aqui. Vamos pular ali em cima. Beleza. Aqui. Você vai vir pular aqui. E aqui tá um itemzinho. Granada de óleo. Cuidado pra pular aqui, galera. É bem fácil de morrer. Deu uma roladinha que é mais fácil assim. Cuidado com esses charopes pra não te derrubar. Vem aqui qualquer coisa. Se você tiver no umbral, eu acabei morrendo. O inimigo me derrubou. Tem uma caveirinha pra você sair do umbral. Vem aqui, ó. Tá bom? Show. Vamos continuar aqui, ó. Ali tá fechado. Cuidado que aqui tem um inimigo louco pra te derrubar. Ali, ó. Mate ele aí. Pode acender aqui. Beleza. Vamos vir pra cá. Cuidado que logo adiante tem uns quatro daqueles morceguinhos. Mas tem um anel ali pra gente tá pegando. Tá? Vamos lá. Bem mais ou menos aqui. Vai ter quatro morceguinhos aqui pra você matar. Cuidado. Que eles são bem chatos e eles te matam com facilidade até. Tem quatro deles aqui. É a gangue. Aí. Bate os quatro. Beleza. Matou os quatro inimigos aqui. Aqui temos um anel. Anel ágil. Anel ágil. Depois você dá uma olhadinha aqui pra que que serve anel ágil o nome dele. Tá bom? Vamos continuar aqui. Sobe aqui. Sobe a escadinha. Vai cuidando do caminho que eu tô fazendo. Aqui tem uma armadilha. Tá ligado? Aquelas armadilhas. Aquele bichinho. Tá bom? Você já pega aqui. Senão ela acaba te matando. Aqui a gente vai entrar no umbral. Eu acabei tentando pular. Acabei morrendo. Mas eu fui pro umbral. E ainda bem que eu já fui pro umbral, né? Foi sem querer. Mas deu certo. Porque a gente vai ter que ir pro umbral do mesmo. Depois que pula. Aqui ela deu um... Uma runa pra nós, né? Acabei morrendo aqui. Mas deu certo. Porque do menos a gente tem que ir no umbral. Só cuide agora. Pra não errar o pulo. Tá bom? Pule bem pra frente aqui, ó. Aqui vai ter um item pra gente pegar no umbral. Bem aqui. Cuidado. Mate esses inimigos aqui. Bem aqui. Tem uma portinha pra gente passar. No umbral. Show? Aqui. Cuidado. O que é que tem mais morceguinhos? Dois. Dois sem vergonha. Cara, esses inimigos são chatos. Ainda mais com essa câmera aí que não ajuda muito. Vamos lá. Beleza. Aqui tá o itemzinho. E ali a portinha pra gente sair. Pega o item aqui. Só pega o item e já pode sair do umbral. Vamos ver o que que é. É um pingente de atrofia. Aqui pode sair do umbral. Daí você vai pular ali pra baixo. Beleza. É só pular aqui pra baixo. Pode ficar tranquilo aqui. Aí. Pronto. Vamos voltar. Vamos ir por aqui. Essa. Volte. Cuidado com esse arqueiro. Aqui a gente vai derrubar aquela pontezinha. A gente tá quase chegando pra falar com uma mulherzinha que a gente tem que falar que o Byron pediu pra gente pegar o pingente dela. Pra dar continuidade à quest. Beleza. Vamos só derrubar a pontezinha aqui. Pra criar esse atalho aqui. Beleza. Aqui vamos acender. E bem aqui. Aqui em frente. Derrubou a pontezinha. Pega a direita aqui. Aqui temos um item. Sim. Pra gente tá pegando. Flechas deteriorantes. Muito boa. Mais um itemzinho pra platina. Quebra essa portinha aqui. E segue em frente. Só quebrar a portinha e seguir em frente. Tá bom? Segue logo em frente e você vai encontrar a Invernal. Você vai conversar com ela. Aqui tem vários anéis. E coisas pra... Que ela tá vendendo. Você vai conversar com ela. Né? Você reconversa com ela e... Vai na parte de compras. Aqui você aproveita pra tá comprando esses itens dela aqui. Qualquer coisa. Depois acho que dá pra comprar também. No final da quest. Qualquer coisa você usa. Daí a essa borboleta do vestígio. Mariposa do vestígio, né? Deixa eu voltar aqui. Só mostrar o item mesmo. Ela vende também ali qualquer coisa. Mariposa do vestígio. Mariposa do vestígio. Daí você vai voltar pro último vestígio. Você botou alguma semente. Vai voltar pra aquela semente. Daí pode aproveitar e transportar-se. Lá pro... Elevador, tá bom? Pra falar com o Byron. Tá bom? Converse com a mulher. Compre os itens dela. Bom. Oversou com o Byron aqui. Qualquer coisa. Se você não tiver como comprar essa semente do umbral. Eu vou te mostrar. Você pode fazer o seguinte. Depois você volta tudo, né? Volta tudo lá pela aquela pontezinha. Até a pontezinha que a gente derrubou aqui, ó. Tá ligado? A pontezinha que a gente derrubou. Pra o vídeo não ficar longo. Fazer todo o caminho de volta. Mostrar todo. Você tem que descer tudo de novo. E passar por aquela pontezinha que a gente derrubou. Daí você vai reto. Logo aqui pra cá tem um save. Ou uma fogueira. Qualquer coisa. Se você não tiver vestígio. Você pode fazer isso aí. Voltar lá e falar com o Byron. Tá bom? Segue adiante aqui. Cuidado que se você for por lá tem um inimigo grandão. Vamos pra cá primeiro. Tem algumas pedras aqui bem... Bem boas pra gente tá ocupando nossas armas. Mate todos os inimigos. Vocês viram que eles têm uma proteção, né? Tire ela com a lanterna. Aqui tem umas pedras grandes pra gente tá pegando. Pedra grande do derralho. Pedra do derralho, ó. Pedaço de derralho grande aqui, ó. Aqui tem mais pepitas menores. Aqui é importante pra gente tá... O pano nossa arma. Cadê essa sem vergonha? Tá aqui, ó. Beleza. Temos mais um item. O que quer? Aqui granada. Mais um itemzinho pra platina. Dos arremessáveis. Tá bom? Show. Então além da pedra pegamos esse item aqui. Vamos voltar. Agora sim a gente vai. Aqui, ó. Você vai pular ali pro ladinho. Pra esquerda, tá bom? Vem aqui pra esquerda. Pule aqui, ó. Beleza. Aqui a gente já vai pegar mais um arremessável. Granada. Esquecida aprimorada. Aqui você só corre. Só corre. Que a gente vai pegar a fogueira ali. Vai pegar a fogueira. Qualquer coisa. Se você não tinha nenhuma mariposa do vestígio. Nem como comprar. Daí você vai voltar por aqui pra falar com o Byron. Tá bom? Vai descendo, descendo, descendo. Bem aqui, ó. Aqui vai tá o vestígio das profundezas. Tá bom? Show. Vestígio de Berescuo perdido. É o vestígio das profundezas. Você pode voltar daqui, então. Lá falar com o Byron. Tá bom? Show. Vai lá, fala com o Byron. Daí você volta pra cá. Pro vestígio das profundezas. Tá bom? Show. Beleza. Ó. Pode vir daqui. Ir lá pro elevador. Só vou mostrar uma outra opção, né? Mas caso você já fez. Vem aqui, fala com o Byron. Né? Fala com o Byron ali. Qualquer coisa. Se você não tinha uma mariposa do vestígio. Daí a gente vai voltar lá pras profundezas. Tá bom? Show. Beleza. Aqui, vamos pegar esse itemzinho aqui. Proteção contra a deterioração. Agora a gente vai limpar a área ali de cima. Tá bom? Pra frente fica o boss. Mas vamos primeiro limpar aqui. Deixar aqui limpo. Vamos pegar... Tem alguns itens aqui pra gente estar pegando. Cuidado com esses inimigos que tem essa proteção. Marcos todos eles ali. E a gente vai subir a próxima escadinha. Matou todo mundo. Bem aqui em frente. Bem aqui pra frente tem um elevador. Qualquer coisa. Você já pega ele. Já libera ele. Tá bom? Aqui ó. Do ladinho ó. Ele tá aqui do lado ó. Tem a alavanca ali ó. E ali tá o elevador. Qualquer coisa. Você sobe. Já libera ele. Ele vai dar lá em cima. Perto daquele outro elevador. Que dá lá no... Na fogueira do elevador né. É meio redundante. Mas é isso mesmo. Mate os inimigos aqui. Aqui do ladinho tem mais quatro fragmentos do deralho. Antes de você subir. Aqui vai ter um baú pra gente estar pegando. Só cuide. Mate os inimigos. Mate aquele arqueiro. Qualquer coisa. Até já tem o baú. Já dá pra ver. Vamos matar eles aqui. Se der você já pega. Se o arqueiro te incomodar. Você vai lá e mate ele. Beleza ó. Dedo da morte. A gente pegou aqui. Mais uma besta. A nossa coleção de armas. Pro troféu de todas as armas. Cuidado que aqui tem um arqueiro. Um arqueiro. Um besteiro. Ele tem uma besta na verdade. Beleza. Matamos ele aqui. Pra não incomodar. Pegue qualquer item que os inimigos deixarem cair. Que deixou a calça do... Declarado. Vamos voltar aqui ó. Tem mais alguns itens pra gente estar pegando. Beleza. Vamos subir a escadinha aqui. A gente veio dali antes né. Vamos subir a escadinha aqui. Tem mais uns itens pra gente estar pegando aqui. Cuidado que aqui tem um inimigo bem forte. Não é esse. É um outro. E lá tem um arqueiro ali em cima. Ó lá ó. Cuidado com esse inimigo que ele é bem forte. A gente atrai ele pra cá. Qualquer coisa. Qualquer coisa ali do ladinho já tem uma escadinha. Pra você subir. Pra matar aquele arqueiro lá de cima. Pode subir ali em cima e... E pular. E dar aquele ataque de queda nele né. Vou chamar ele na besta aqui mesmo. Beleza. Vamos ver o que ele deixou cair. Deixou cair. Uma calça. Beleza. Aqui não tem nada no umbral. Aqui assim não. Mas atrás de nós tem. Vamos voltar a pegar aquele arqueiro primeiro ali. Aqui ó. Ó. Sem vergonha. Aqui tem a espada justiça. Tá bom. Vamos subir lá e pegar aquele arqueiro. Dá uma flechada na bunda dele. Qualquer coisa. Vamos por aqui agora. Temos que matar aquele inimigo que tava lá no portão antes. É bom matar os inimigos porque eles dropam as armas. Dropam partes da armadura. Tá bom. Então não é interessante ficar fugindo toda hora dos inimigos. Pro troféu a gente tem que pegar as armaduras. Além das que a gente encontra pela fase. Em baús esse tipo de coisa. A gente tem que pegar as armaduras que dropam 12 inimigos ainda. Tudo isso pro troféu. Tá bom. Show. Troféu de todas as armaduras. Beleza. Vamos voltar. Aqui onde que tava o. o arqueiro atirando em nós no umbral. Vai ter esse itemzinho aqui pra gente tá pegando. Beleza. Aqui um catalisador do Berescu. O perdido. Catalisadorzinho. Vamos lá. E aqui tem mais um itenzinho pra gente tá pegando. Mais uma. Azagaia. Pequena. Aprimorada. Também. Creio que conte pra platina esse aqui. Volte. Daí a gente vai descer. Aqui onde é que a gente pegou. A fogueira. Tá ligado. Pegamos a fogueira logo ali embaixo. Então vamos lá. Vamos voltar e descansar na fogueira. Qualquer coisa. Se os inimigos estiverem aqui de novo. Se você tiver morrido. Qualquer coisa. Só passe correndo. Já pegamos todos os itens aqui. Só passe correndo. Fique tranquilo. Beleza. Aqui. Vou pegar o elevador aqui. Só pra mostrar onde é que ele dá. Né. Tá bom. Já vamos deixar ele liberado. Senão ele fica trancado. A alavanca dele fica trancada. Fica aqui em cima. Tá ligado. Logo ali em frente é o outro elevador. Que leva lá pra fogueira. Chamada elevador. Tá bom. Beleza. Então voltamos aqui. Vamos dar uma descansada. E agora a gente vai para o boss. Vamos para o boss. Aqui. Vamos morrer a primeira vez. Aconselho você morrer a primeira vez. Pra ele. Pra confirmar. Se tá certinho. É tudo certinho. Com a quest da Kukadinha. Tá bom. Porque aqui normalmente. Você vai chamar a Kukadinha. Se você ainda não. Se ela ainda tiver aqui. Você chame ela. Chame ela. Se você quiser concluir. A quest da Kukadinha. Você continue pagando ela. Para os próximos bosses. Tá bom. Mas se você quiser que ela vire inimigo. Você não vai pagar ela. Tá bom. Eu já fiz isso. Eu não paguei ela. Mas só para ficar. Qualquer dúvida. Para ver se ela. Porque eu disseram que tinha que deixar de pagar duas vezes. Mas eu com uma vez já. Já deu certo. Já tá dando certo. No caso ela vai aparecer depois lá em Kalrat. Aqui temos. Vamos ver quem que temos aqui. Da Marose. E a Pieta. Né. A Kukadinha então não tá aqui. Beleza. Vou chamar a Pieta mesmo. Ó. Vou dar mais uma olhada aqui. Não tem mais ninguém além dessas duas. Chamar a Pieta mesmo. E a Pieta já dá uma distraída nela. A primeira fase não é. A primeira fase é de boa. O problema é na segunda fase. Né. Matou a Tormentadora. A Cavaleira Jurada. Daí vai ter segunda fase. Né. Bem. Daí a promessa mantida. O problema desse boss aqui. É esses pregos aqui. Que ela coloca. Quando eles começarem a girar. Não se aproxime. Que eles dão bastante dano. Tá bom. Depois de boa. Só continuar. Batendo nela aqui. Até matar ela. Ela nos deu. Chamado do Cruzado das Trevas. A gente vai entregar pro Dammir depois. E aqui se você não tiver no umbral. Daí você vai pro umbral. E sobe aqui. Pra tá pegando a... A lembrança dela. Dela aqui ó. Tá bom. A lembrança dela inclui essa besta aqui. Que eu tô utilizando. Que é muito boa. A da três tiros por vez. Você já vai lá na Morro e pegue. Aqui em cima. Tem um altar. Pra gente interagir. Que a gente lá na Morro. A gente vai lá e compra. Amontoado de escórias. Mas eu não vou entrar nessa região aqui. Por enquanto. Porque a gente vai. Fazer ela. Eu não vou também aconselhar vocês a entrarem. Por enquanto. Porque é capaz de você clicar no. No carinha que tem ali dentro. Sem querer. E iniciar o. Final umbral né. E bugar tudo né. Daí a gente vai fazer. Primeiro o final de Adir. Depois o final de. O final umbral. Nessa sequência. E por último. O final radiante. Que é mais fácil. Tá bom. Aqui. A direita vai ter uma arminha. Quando você voltar. Pra fogueira. Aqui tem uma arminha. Pra gente tá pegando. A daga. Do inquisidor. Beleza. Só voltar e descansar. Show. Beleza. Agora a gente vai lá. Pro descanso celeste. Vamos falar com a Mohu. Né. Pegar a lembrança. Aqui. Vamos falar com a Mohu. Opa. Não é aqui. Pro outro lado. A Mohu. Fica pra cá. Lembrando que você tem que tá no. O bravo. Aqui você pode comprar. O montado de score. Se você quiser interagir. Mas não interaja com o NPC. Que tá lá dentro. Tá. Lá dentro. Tá bom. Beleza. Vamos oferecer lembrança aqui. Vamos pegar aqui. A Tormentadora. Deriva. Aqui. Essa besta aqui. Você já compra. Se você. Crer que você ainda não tem. Né. Compre a espada da. Da. Tormentada ali. E a besta principalmente. Tá bom. Já compro todos os itens dela. E a gente vai. Lá. Pro elevador. E daqui. Eu quero mostrar o caminho. Pra você voltar. Lá. Pra Calrach. Tá bom. Pega o elevador aqui. Você tem que subir primeiro. Pra. Dar continuação na quest. Do. Do Byron. Tá bom. Vamos pegar aqui ó. Mostrar o caminho. O caminho até. O elevador. O outro elevador. Que dá. Lá em Calrach. Superior. Vai seguindo esse caminho aqui. Cuidado. Tem vários inimigos aqui. Só no. Desviation. Aqui mesmo. Cuidado. Lúbia aqui. Pegue a. Direita. Eita. Quase que a gente morreu. Agora sim. A gente vai subir o elevador. Subir esse elevador aqui. Aí. Só. Pisar no meio dele. Que ele começa a subir. Da gente vai chegar em Calrach. Calrach. Superior. Show. Então. É isso aí galera. Antes de. De você explorar. Essa área aqui. Você volte. Você vai voltar lá. No descanso celeste. Né. E. Tá aí. Tá bom. Então. Chegamos aqui em Calrach. Superior. No próximo vídeo. Então. A gente. Finaliza. A quest do Byron. Né. E daí. A gente vai explorar. Essa área aqui. De Calrach. Superior. Tá bom. Então. Obrigado pelo apoio de todos. Te inscreve no canal. Se o vídeo foi útil pra ti. Deixa aquele like. Compartilhe com seus amigos. Né. Se eu. Se essa série de vídeos. Tá te ajudando. Te inscreve no canal. Né. Deixa aquele like. Compartilhe. Deixa algum comentário. Aí. Pra dar aquela força. Porque o canal não custa nada. Né. Meus parceiros. Então. Até o próximo vídeo. Então. Do próximo vídeo. A gente continua. Aqui em Calrach. Superior. Tem que fazer umas coisinhas antes. Mas a gente continua aqui. De Calrach. Superior. Vamos explorar essa área aqui. Tá bom. Show. Então tá. Meus parceiros. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau.